O que você pensaria de um candidato que faz este gesto? Sob o ponto de vista do marketing eleitoral, foi uma péssima ideia. A foto é de Pia Steinbrück, rival da chanceler alemã Angela Merkel. Ele é candidato às eleições legislativas da Alemanha que ocorrem dia 22 de setembro. O dedo médio levantado foi uma reação a uma pergunta de um jornalista sobre os nomes que recebeu durante a campanha. O político aceitou participar da entrevista muda, que tinha como princípio responder a perguntas com gestos imortalizados por um fotógrafo. A imagem virou capa da edição desta sexta-feira da revista Die Deutsche Zeitung e causou furor nas redes sociais. O ministro alemão da Economia, Philipp Heusler, criticou o gesto de Steinbrück, considerando que é inaceitável por alguém que pretende chegar à chefia do governo. Fica a pergunta, você votaria em alguém que faz este gesto? Fica a pergunta, você votaria em alguém que faz este gesto?